E pra sempre cantarei, só sem mim O teu querer, faz sim O teu querer, faz sim O teu querer, faz sim O teu querer, minha vida não A ti, Senhor, bendita-me E pra sempre cantarei 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 A presença do Deus vivo É com a sua face descoberta Desculpa, mas não existe outra, mas é A única forma de contemplar a presença Eu peço que o Espírito Santo me regra No seu coração E pra sempre cantarei E pra sempre cantarei Contemplar Admirar Se espantar Deus evitou o mundo em seis dias E no último dia Ele descansou Essa palavra descansar Descansou em Gênesis Não quer dizer que Jesus Estava cansado De ter criado o mundo em seis dias Mas essa palavra quer dizer Jesus Deus fez o mundo em seis dias No sétimo dia Ele contemplou a obra De suas mãos Contemplar Contemplar Esse problema é que tem muita gente Que está doendo nos lados Mas o seu coração está muito distante E isso pra mim não passa de um show Não passa de uma apresentação De uma performance Mas onde o Espírito Santo de Deus está Que tem nós ou mais Eu pedimos em meu nome Ali eu estava Ele está neste lugar Desculpa Mas você é tentivo ou não Ele está neste lugar O problema é que nós deixamos De contemplar Nosso apresento Porque o nosso rosto Está cheio de máscaras O nosso rosto Nosso comportamento Por levantar De nossas mãos No ar de uma reprodução Automática Mas onde o Espírito Santo de Deus está Não importa As luzes Não importa Os instrumentos As coisas Então não são secundárias Porque onde o Espírito Santo De Deus está Quantos tem o Espírito Santo de Deus Está apertando aí Amém Quantos tem o Espírito Santo de Deus Está apertando aí Amém E você não vem aqui Para continuar Não é entregar A sua entrega Total A Ele Só melhor Ele entregar O sacrifício Para que o perdão Que você recebeu Para contemplar A sua presença Então E essa noite Que você possa ser Então cheio A ponto de contemplar A presença A dele Na sua vida De ficar completamente Estaseado Cheio Porque Ele é real E Ele está aqui Criando lá Essa noite Mesmo e morrendo Amém Amém Aplausos A ele Controla A cabelo O que é que é É você Porque ele é feliz Porque ele é feliz Porque ele é feliz O cargo E o amor É o que é Que o Espírito E o Espírito Melhor A gente Será Amém Amém Ação Mãe Jesus Mãe O que Deus Ação 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 Mãe Aplausos 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 Cada um Aplausos Esse Deus é maravilhoso Amém, igreja Padre, nação, cara Chegue do fogo De Deus no seu coração Alegria do meu coração É a certeza de que eu não sou ouvido Por aquilo que eu sinto Mas pela convicção daquilo que eu creio Por causa disso Eu sei que isso vai ser sobrenaturais Você não vai me fechar essa noite, amém? Mas venha aos dois Fala aqui, é de repente Na descida do Espírito Santo Fala aqui De repente De repente Vocês, quando você vê, eles esperam Mas pra isso Cuidado com as distrações Cuidado com o que é que o seu bônus está Onde é que você está olhando? Onde é que está o seu coração? Onde é que você está gastando as suas forças? Porque é de repente Fala comigo, é de repente É de repente É de repente E é lindo Ele é maravilhoso A gente ficou completamente apaixonado Eu sou completamente apaixonado Pelo Espírito Santo Não há prazer maior Nossa geração não pode encontrar Um prazer maior Do que o próprio Espírito Santo em nós Amém? É Grandes coisas estão por mim Amém É difícil Você ficar brigando Entre o pastor e o profeta Ele solta Ele tem que liberar Ele tem que falar Porque nesse lugar Ele quer liberdade Amém? Ele quer te ensinar Ele nos ama tanto Ele quer te ensinar Como se ia chegar Apera Nós vamos ver Agulhar nesse lugar De intimidade De adoração Amém? Aleluia Vocês estão bem? Sim Achei que o mestre despludou Odeio Boa noite igreja Boa noite Boa noite Boa noite Solta o serviço aí Enquanto eu vou processando a ideia Você que está aqui Nesse futuro maravilhoso Agora preste muita atenção Pega aí seu palco de nós Que vai começar agora mais um Feliz Mês de setembro Pega aí nesse ano Tem muita coisa boa de Deus Para nós Você não pode ficar aqui fora De nada Para você arraba tudo aí Para você poder participar Da agenda Para nós seguirmos E até de agora Minha-feira Feriado Independência Do nosso país E com uma igreja Rebante A gente vai ficar De nada Dessas questões Vamos orar Pela nossa parte Então Nossa igreja Estareia Em toda a vida No contorno Morando para nós Você que está em céu Vai lá com o Nex Com o seu líder de céu Supervisou Vai estar pegando Todas as informações Vai estar em torno De uma hora Será de dez Às onze da manhã Isso é quinta-feira Onde o Nex Está melhorando Para nós passando Vendo como o seu líder de céu Supervisou E ele tem mais informação Para você Tá bom? Dia vinte e um Vinte e dois E vinte e três De setembro Agora Acontece a nossa Conferência de serviços Delores Lá na feira Então você Por favor Você vai deixar uma cara E vai saber Nesse tempo Fazer um tremo Interpreendizado Do ensino Com uma igreja Toda Todas as famílias Há um domínio Lá na feira Para esse tempo De conferência Então a gente Bota Você que está em céu Você que quer Entra em céu Quer que tenha Um professor Líder Bastou Enfim São conferências Uma coisa Assim mesmo É ter vistos Incríveis lá Para tirar Uma coisa Que é o que Deus tem dado Para eles Para a nossa vida Então Fica com a gente Vinte e três De setembro A na feira As inscrições Para o nosso Segundo campeonato De frutos da alma A igreja da terra Então você vai Contar Com a gente De frutos da alma De frutos da alma A igreja da terra